Música Na última semana foi realizado o Congresso Internacional de Direito na UDC e o último dia contou com uma palestra diferenciada para os acadêmicos Com o intuito de incentivar e ensinar a prática da ética no mercado profissional os alunos do curso de Direito da UDC receberam palestrantes de grande influência na última sexta-feira Um dos temas propostos foi o papel do Ministério Público o qual é importante para o desenvolvimento do país O Ministério Público deve estar mais próximo da sociedade para poder encontrar os caminhos mais eficientes para a garantia dos direitos Nem sempre esses caminhos são a judicialização Às vezes os caminhos são a integração, às vezes os caminhos são pela via administrativa Às vezes os caminhos são pelos acordos, pela mediação Então o Ministério Público deve estar pronto para enfrentar esses desafios que não são apenas da judicialização das causas Ou seja, não é só levar ao judiciário Existem também outros caminhos que o Ministério Público pode adotar Nós temos esses direitos garantidos na Constituição Então nas leis, na Constituição Então formalmente, como a gente chama, esses direitos estão presentes Mas eles estão muito longe da realidade ainda Muitas pessoas ainda não conseguem acesso à saúde, à educação e tantos outros, habitação, tantos outros direitos Então o nosso papel é contribuir para que esses direitos possam ser efetivados Daí a ideia de atuar em políticas públicas Daí a ideia de trabalhar em conjunto seja judicialmente ou extrajudicialmente buscando a efetivação mesmo O que a gente precisa é encontrar o caminho para ter o número de vagas para que as pessoas possam ter acesso Então isso exige uma transformação do país todo inclusive do Ministério Público Para chamar a atenção dos alunos uma palestra dinâmica foi oferecida O tema, o direito e os caminhos de Sísifo e Heráclis Levando em consideração o tema os alunos mal esperavam pelos aprendizados que seriam passados de forma tão contagiante De modo a incentivar os acadêmicos o palestrante optou por contar experiências profissionais próprias que mudou o clima da palestra deixando os alunos animados pelas histórias do presidente da mesa e incentivados com o futuro profissional O movimento gera responsabilidade Sem dúvida, hoje eles saem daqui com um maior encargo uma maior responsabilidade Mas também saem sabendo um pouco mais Isso vai fazer com que eles andem a próxima milha como eu falei, vençam os desafios Tenho muita fé neles Aquilo que eu falei Não faça nada que você vai se arrepender Vá pelo seu sexto sentido Pensando assim Eu poderia contar isso aos meus pais? Eu poderia contar isso aos meus filhos com orgulho? Sempre pense nesse filtro Se eu pudesse contar isso com orgulho Então vale a pena fazer Se não, não vale a pena fazer E para finalizar, o doutor deixa para todos uma dica sobre como se destacar no mercado de trabalho As pessoas falam, a carreira de administração, a carreira de direito a carreira de comunicação Tem muita gente boa Mas você sempre vai ter espaço se você for bom Eu sempre procuro estagiários bons Eu sempre procuro advogados bons para trabalharem comigo A TV sempre procura bons repórteres, bons jornalistas Porque falta sempre gente boa Sempre tem espaço para gente boa Foi divulgada pela ANAC as novas regras para transporte aéreo Com isso, algumas mudanças serão realizadas E entrarão em vigor a partir da próxima terça-feira A ANAC aprovou nesta segunda-feira Novas regras para o transporte aéreo de passageiros Que começa a valer a partir do dia 14 de março Entre as novas regras, uma está causando polêmica A cobrança para malas despachadas O que antes todos pagavam por até 23 quilos em voos domésticos E dois volumes de 32 quilos cada em voos internacionais Os passageiros devem se informar antes de comprar a passagem Já que cada companhia aérea terá liberdade Para criar suas próprias regras em relação às bagagens O valor dependerá do peso, da quantidade e do tamanho das malas E será informado ao passageiro no momento da compra da passagem Ou nos balcões de check-in Outro dado informado é que para a bagagem de mão Que antes era permitido apenas 5 quilos Agora passa a ser permitido 10 quilos Quando falamos sobre glúten É comum surgirem algumas dúvidas a respeito da saúde Por este motivo, a repórter Milena Arconte Traz esclarecimentos sobre o consumo de alimentos Que contenham essa substância Já faz um certo tempo que o glúten tem se tornado assunto Nas conversas daqueles que se preocupam com a saúde Principalmente para aqueles que são mais ligados na parte estética A dúvida mais frequente é Será que o glúten realmente faz mal à saúde? O glúten que está presente nas massas, nas pizzas, nas cervejas Os alimentos que são produzidos com grãos Como por exemplo a cevada e o trigo Não fazem mal à saúde A não ser para aquelas pessoas que possuem a doença celíaca Que é a intolerância total ao glúten Já para essas pessoas A variedade em alimentos já é muito grande Como vocês podem perceber Mas a dúvida que ainda permeia o outro lado Das pessoas que não possuem essa doença É será que o glúten engorda? Segundo vários nutricionistas O glúten em si não engorda O que engorda é o excesso de produtos que são feitos com ele Como por exemplo a pizza Milena Arconti para o UDC Notícias O UDC Notícias fica por aqui Mais informações ao vivo Às seis e meia da tarde Obrigada pela audiência E um bom início de semana a todos E um bom início de semana a todos